Toda boa festa de aniversário tem música e nos 93 anos de Rio do Sul não poderia ser diferente. A partir de amanhã inicia a Feira da Música. Tudo começa às 7 horas da noite com o lançamento da exposição Artistas Brasileiros de Xulia Matos. Seguida da abertura oficial e a etapa final do concurso escolar de canto, hino de Rio do Sul. Desde antes da enchente ainda, a gente vem trabalhando na feira para tentar trazer não só o Festival da Canção Trios, que seria a principal parte do evento, mas também nas oficinas, nos workshops, nas apresentações musicais, enfim, tentando deixar a feira bonitona para todo mundo. A feira vai prestigiar o público infantil com apresentações na quinta às 9h30 e às 14h com acordes encantados. E sexta com apresentação musical infantil, Dó Ré Mi faça música com a gente, às 9h30 com reapresentação às 2h da tarde. Aqui na fundação a gente tem esse lema de tentar trazer sempre mais a criança para a fundação, né? Então, na feira da música não foi diferente. Tem duas apresentações voltadas para o público infantil, né? Que seria na quinta-feira com o Adriano Claro, musculário, que é excepcional, maravilhoso. E na sexta-feira o pessoal do Dó Ré Mi faça lá de Tuporanga, do Oca Center. O acesso ao público às atividades será gratuito, mas algumas precisam de agendamento e inscrição antecipados. Ainda na quinta-feira haverá às 6h da tarde a oficina Teoria da Música com Juan Mai. E início do quinto festival da Canção Entre Rios, às 20h, com as apresentações das categorias infantil e juvenil. Na sexta, às 3h da tarde, Eduardo Frena ministra a oficina Técnica Vocal. Já às 8h da noite tem mais festival da canção, desta vez com os competidores das categorias Interpretação Nacional e Internacional. Mas não é somente durante a feira que a Fundação Cultural é embalada por música. O superintendente lembra das aulas que são oferecidas durante o ano todo e que inclusive estão com matrículas abertas. Temos aí aula de violino, violão, contrabaixo, acordeon, teclado, piano, enfim, várias vertentes musicais. E a gente também tem a musicalização infantil, que é bem importante e está frisando, que é um curso que é para a criança tentar achar a veia musical dela. Ela não vai chegar tocando instrumento, ela vai descobrir que instrumento que faz parte da vida dela. Sábado será um dia repleto de atividades. Às 9h tem oficina O Contrabaixo Moderno Criativo. Às 11h, na Praça Hermenbergo Pelizete, terá show do Infantril. Às 13h30, na Fundação Cultural Workshop e propostas criativas na técnica instrumental. Às 2h da tarde, a programação reserva, intervenção hip-hop, incluindo grafite. E a apresentação da banda Dialeto de Quebra. Às 7h da noite, será feita a entrega do Prêmio Destaque da Música para a banda Tintindal. Um dos momentos mais importantes da feira ocorre neste dia, às 8h da noite. O Festival da Canção Entre Rios chega ao fim, com a disputa na categoria Autoral. É importante o Autoral até para dar esse apoio às bandas autorais de Santa Catarina. Lembrar que o Festival da Canção Entre Rios tem abrangência estadual, não só regional. A feira encerra com um aumento de descontração na tarde de domingo, no bosque Carnus Gerd Schroeder, na rua Rui Barbosa, com o terceiro Festival Quintal Verde.